Estamos ao vivo aqui já pelo canal do Conde, mais uma vez com o meu amigo Rogério Anitta Bliã, começando aqui o nosso Conde Anitta. Rogério, sempre bom te encontrar na sexta-feira, às 17 horas, aqui nesse Anitta local, nesse Conde local no YouTube, e fazer a nossa reflexão, a nossa live. Hoje uma edição especial, porque eu vou emendar esse programa com o távola que vem na sequência. A gente vai conversar um pouquinho com os cartunistas Miguel Paiva e Renata Orveira, eles adoram você, a gente vai ter um momento de transição bacana. Tudo bem com você, querido Rogério? Tudo bom, Conde? Recíproco, também admiro muito o trabalho deles. Vocês, quando fazem o trabalho juntos, também é muito legal, muito bacana. Queria aproveitar para saudar todos os amigos que nos acompanham. Nessa sexta-feira, que tem aquela notícia do Trump, que diz que se os Estados Unidos agissem como o Brasil, teriam 2 milhões e meio de mortos. E a situação aqui está bastante complicada, o Estado de São Paulo registrando mais de 5 mil casos em 24 horas. Eu estou muito preocupado com isso. O Estado de São Paulo já passou 8 mil mortes, já, né? O Estado de São Paulo até aqui tem 8.842 mortes provocadas pelo coronavírus desde o início da pandemia, segundo as versões oficiais. Segundo as versões oficiais. É quase o dobro da China. É uma coisa, assim, realmente terrível. E aí, vamos começar? Quero agradecer o público que está aqui presente. Já estava aguardando a gente entrar aqui. Deixa eu dar uma lida aqui nos nomes, celebrar a presença de vocês todos aqui. Jorge Albuquerque, Florianópolis presente, Simone Maria de Souza, Isa Castro, Selene, está aqui. Depois eu vou ler a mensagem dela, porque ela está mandando para o Miguel Paiva. Samuel Quintana de Souza, mais uma vez aqui. Elisângela Moura, Luiz Wagner, Leandro Venturama. Vamos lá. Você falou do Trump. O Trump falou, deu uma crítica direta ao Brasil. Eu me perguntei assim, Rogério, o Brasil não vai responder isso, não? Não vai, né? O Brasil não tem mais política externa independente. O Brasil tem uma política externa que é dependente da política dos Estados Unidos da América. Eles fazem tudo, 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 tudo que querem em relação ao Brasil sem o princípio da diplomacia, da reciprocidade. A gente começou encarando a questão dos vistos, que eles não precisam para entrar no Brasil, o brasileiro precisa para entrar lá. Isso quando não passa por situação mexatória na alfândega. E a gente foi trabalhando na agudização desse processo. Muitas vezes o Brasil aí sendo acusado de participar das tramas contra a Venezuela, de maneira, inclusive, eventualmente ilegal, atendendo aos desejos do governo dos Estados Unidos. Essas viagens que o Flávio Bolsonaro fez para Las Vegas, muito mal explicadas, depois o próprio Bolsonaro foi para Miami, foi para a Flórida contra o Trump. Agenda complicada. Eu acho que você lembra que também o Sérgio Moro viajava para encontrar com a inteligência dos Estados Unidos e não tinha agenda clara, era uma agenda obscura. Então, o Brasil virou realmente, de uma forma muito clara, muito fácil de entender, muito objetiva, o Brasil virou satélite dos interesses do governo dos Estados Unidos. Isso é muito triste para nós, principalmente porque nós conhecemos uma outra face, nós conhecemos uma outra realidade do Brasil chegando muito próximo a ter direito a uma cadeira no Conselho de Segurança, uma cadeira, uma vaga no Conselho de Segurança, mas permanente. E, de repente, o Brasil virou um satélite. Muita gente dizia no começo do governo do Bolsonaro que nós corríamos o risco de nos transformarmos em um Porto Rico do Sul. E, lamentavelmente, em relação à política externa, em relação à política industrial, à exportação, nós estamos nesse status, nós caímos demais. Nós não vamos responder, sua pergunta é excepcional. E nós não vamos responder, mas nós quem? Essa é a questão. Nós quem? Nós, como prepostos desse governo do Donald Trump, é lamentável, é lamentável. E é lamentável que continuem nessas manifestações bolsonaristas sem a menor vergonha, sem a menor pudor, exibindo as bandeiras dos Estados Unidos com vontade. Tem gente que tem um personagem vestido de Capitão América que carrega a bandeira dos Estados Unidos de um lado, a bandeira de Israel do outro. Ele devia se vestir de Capitão América, até porque essa coisa de herói é super... Se vestir de Capitão América, pegar o mastro da bandeira americana... E, não, não vou falar o que vai falar. Desculpa, pode complementar. Eu me empolguei. Não, a questão toda é a seguinte. A gente parte da premissa que a mídia hegemônica, a mídia corporativa, a grande mídia, não se incomoda tanto com isso. Eles se incomodam com outros detalhes. Eles se incomodam com a maneira, com a grosseria do Bolsonaro, com a falta de modos dele, com a maneira, claro, bastante trabalhada, programada, dele se mostrar como um sujeito simplório. Eles não se preocupam. Para mim, das coisas mais graves que aconteceram no governo do Bolsonaro, é essa coisa da submissão a governos estrangeiros. Eu não consigo me conformar como a grande mídia e as indústrias, os grandes industriais, as instituições, não dizem. Inclusive, acho que até o próprio Supremo Tribunal Federal, porque isso denigra a imagem do Brasil. Rogério, sabe qual é a minha explicação para isso? Dentro da minha caixinha de ferramentas dos estudos da linguagem, é que essas coisas demoram para assentar. O sentido demora. Agora que eles estão começando, o agronegócio percebendo que é uma roubada gigantesca, demorou um ano e pouco. Às vezes demora mais, às vezes demora menos. O sentido não é assim tão óbvio quanto é. O sentido é óbvio para certos segmentos e não para outros. Eu quero só, para situar o nosso público, quero colocar a fala do Trump aqui, que é muito curtinha, mas é importante a gente acompanhar para ver o que foi dito. Se nós fizemos isso, nós teríamos perdido um milhão, um milhão e meio, talvez até dois milhão e meio ou mais vidas. Eu acho que todo mundo acredita, pelo menos se nós ouvimos, como eles dizem, e se você olhar para o Brasil, eles estão tendo um tempo muito difícil, e, por favor, eles continuaram a trazer a Suíça, e voltaram para a Suíça, a Suíça está tendo um tempo terrível. Se nós fizemos isso, nós teríamos perdido um milhão, um milhão e meio, talvez até dois milhão e meio ou mais vidas. Eu acho que todo mundo acredita. Vou parar aqui. Rogério, a gente percebe que o Trump também é um paspalhão, é um espertalhão, ele está enrolando, porque você tem a sociedade americana agora conflagrada, com as manifestações fortíssimas, antirracistas, e ele está aproveitando essa deixa, digamos assim, o fato do Brasil ter virado párea internacional, ser espancado no mundo civilizado todo, o Brasil virou uma vexame internacional, está aproveitando, virou uma marca negativa, o Brasil está vendo se encaixa um pouquinho essa marca para poder se safar da crise que está tendo. Ele teve saído pela porta dos fundos da Casa Branca, há pouco tempo atrás, com um cerco ali que teve das manifestações ali no entorno de Washington. Comenta para a gente mais um pouco essa questão aí, Rogério. Olha, ele vai buscando a coisa da agudização, ele, como o Bolsonaro, da mesma forma, nesses discursos pré-formatados, pasteurizados, ao invés de buscar uma composição na sociedade, ele vai buscando agudização, ele vai buscando palavras, gestos e atuações muito ambíguas e que muitas vezes tendem a acirrar os ânimos. E eu fico me perguntando, esse é um aspecto bastante polêmico, tanto do que acontece lá, como do que está por acontecer aqui, do que está acontecendo na Europa, se esses grupos que elegeram o Trump, o Bolsonaro, o Netanyahu, elegeram o Victor Orbán, elegeram tanta gente na Ucrânia, os Elinsky, enfim, pelo mundo todo, na Polônia, se esses grupos não querem mesmo a agudização dos conflitos. Existem grupos lá nos Estados Unidos que querem efetivamente um embate para levar a cabo uma narrativa em razão de a sociedade dos Estados Unidos ter um aspecto muito parecido com o que eu julgo que tem a nossa sociedade. Isso é uma polêmica interessante que eu até queria discutir com você aqui e com os nossos amigos, com o nosso público, para a gente tentar encontrar alguma situação consensual ou algum paradigma que possa nos nortear. A sociedade brasileira hoje, até em função do coronavírus, ela quer um Estado grande, ela quer um Estado com saúde e educação universais, isso é líquido e certo. Se você for para a rua, nós não somos 70% em relação a isso, nós somos 90% em relação a isso. É líquido e certo. saiam às ruas e perguntem. Perguntem para as pessoas. Olha, vocês querem uma saúde, educação universais de qualidade para todos? Independente da posição social, salva um extrato muito, muito pequeno, que tem convicções exclusivistas antiquadas. As pessoas vão dizer que sim, querem. Agora, por tudo que foi trabalhado, por todas as agendas que foram trabalhadas, você também tem um segmento da sociedade que provavelmente também seja majoritário, aí é difícil mensurar quanto, que é conservador nos costumes. E é esse jogo que a gente vai ter que conseguir entender para poder acessar a linguagem dessas pessoas, para entender qual é a preocupação que essas pessoas têm em relação às possíveis transformações. O Estado grande, eu acho que depois do coronavírus, é um consenso na sociedade brasileira. Saúde e educação de qualidade universais. quase chega muito perto de ser a agenda da Globo News, quase namorando com essa ideia, não sei se para engatar alguma candidatura, alguma propositura que tenda a enganar mais uma vez o povo brasileiro. Agora, nos costumes, as pessoas são majoritariamente, no interior do Brasil, no Brasil profundo, são conservadoras, em razão da religião, em razão dessa entrada dos braços da teologia da prosperidade, tradições católicas, antigas, essa questão do culto à família, com seus ônus e bônus. E eu vejo aqui também que muitos jovens que foram à universidade, na época do presidente Lula, da presidenta Dilma, às escolas técnicas federais, voltavam com ideias. E, conversando recentemente com alguns amigos, eu consegui articular um pouco dessa percepção de uma forma mais nítida. Voltavam por vezes com ideias. Um exemplo clássico é essa história da contestação do criacionismo. Para alguns de nós pode parecer absurdo, mas os filhos do Brasil profundo, que foram à universidade, muitas vezes voltavam para casa e diziam não, pai, mãe, o mundo não começou com a doieva. São outras questões. Isso chocou muita gente no Brasil. Não sei se você concorda comigo ou não, mas isso chocou e provocou antagonismos na sociedade brasileira. Você disseminar a ciência na sociedade brasileira, em alguns casos, do Brasil profundo, e, com a entrada também dos braços da teologia da prosperidade, provocou dissenso, provocou cisânia, provocou, às vezes, confusão dentro das famílias. E acho que esse é um caldo de cultura que pode ter dado espaço para que eles conseguissem emplacar narrativas absurdas como essa da política de gênero, do kit gay, das fake news, pautadas nesse tipo de proposição. O consenso, acho que o consenso que a gente tem é o Estado grande. Estado grande a gente pode traduzir, de alguma forma, como inclusão social. Agora, a leitura de como a gente chega nisso, sem que essa outra agenda, de repente, possa criar muros, é uma questão importante. Por que estou dizendo isso? Porque o Trump parece que, como o Bolsonaro, tenta explorar essa agenda. Dizeram assim, olha, esses aí que estão pedindo saúde e educação, esses aí que estão pedindo a universalização do acesso, eles são pessoas que não defendem os valores tradicionais da família. São maconheiros, são gays, são pessoas que não respeitam a família tradicional. E acho que essa equação a gente precisava resolver juntos. Rogério, você sempre é brilhante, mas hoje você está particularmente inspirado, porque essa questão, permita-me fazer esse elogio para você, essa questão da ciência, desse choque, que em algum momento foi estartado no Brasil, foi disparado, pode ser realmente uma origem importante dessa confusão geral, dessa exploração. porque o que eu acho que esses, o Trump, Bolsonaro e outros, outras figuras emblemáticas da extrema direita, ali capitaneadas pelo parâmetro do Steve Bannon, de comunicação, comunicação de guerra, interessa a desorientação, a confusão, o conflito. Nem a hegemonia interessa, interessa que haja um conflito nas bases em que eles estabelecem que é essa engrenagem do simulacro, quer dizer, eu vendo o outro, não como o outro se vê, mas como eu o vejo. Parece tautológico isso, mas é a engrenagem básica do discurso e da polêmica no debate político afora. Eu quero avisar aqui todo mundo, o pessoal está dando parabéns para o Rogério Itablin aqui, perfeito, a reflexão do Rogério aqui é muito poderosa, dá um artigo isso, depois eu vou tentar organizar isso, Rogério. E assim, avisar o público aqui que hoje é o Conde Anitta mais o Távola, mas não é tudo junto o tempo todo. Eu estou emendando um programa no outro, tem gente já dando falta do Arueira e do Miguel querendo ver a gente junto, evidentemente, porque vai ser uma delícia, nós vamos passar um tempinho junto aqui que vai ser gostoso. Mas eles vêm proximamente ali às 18 horas. Eu quero ler alguns comentários antes de passar para um outro tema aqui que eu quero explorar com o Rogério. Selene dizendo, não existem seres humanos no sentido do planeta Terra, existe um processo em andamento. Quem conhece, tem aqui um sinalzinho que eu não identifiquei. Quem conhece sabe, talvez seja isso, né, Selene? Simone Maria de Souza, como sempre brilhante. O Rogério, com certeza. Lúcia Campos, boa tarde, Conde Rogério Anitta Blian. José Benjamin Severino Franco, dando boa tarde. Elisângela Moura, concordo muito com o Rogério. Selene, mais uma vez aqui dizendo, participando muito aqui. Anitta, fomos fecundados e depois invadidos por deuses invasores. Quando alguém vai ter coragem de escancarar a verdadeira história do planeta Terra? Deixa eu ver se tem mais um comentário aqui. Eu quero ler, Rogério, eu estou, está todo mundo muito chocado, comovido com o que aconteceu no Recife. Aquela, o Miguel, né, a criança, cinco anos, que caiu do nono andar, né, por negligência ali de uma, enfim, de uma pessoa. e aí tem um, tem um texto aqui que é assinado pela Joana Rosoviquiat, e eu vou ler aqui para você e depois você comenta, tá? O texto é muito, muito profundo, muito, muito visceral, né? Ela diz, né, esse horror que é a morte do menino Miguel é a história com mais símbolos de que eu tenho lembrança, né? E ela diz, a empregada que trabalha durante a pandemia, a empregada mãe solo que não tem com quem deixar o filho, a empregada é negra, a patroa é loura, a patroa é casada com o prefeito, o prefeito tem uma residência em outro município que não é o que governa, a patroa tem um cachorro mas não leva ele para passear, delega, a patroa está fazendo as unhas em plena pandemia expondo outra trabalhadora, a patroa despacha sem remorso o menino no elevador, o menino se chama Miguel, nome de anjo, o sobrenome da patroa é Corte Real, a empregada pegou o Covid com o patrão, a empregada consta como funcionária da prefeitura de Itamandaré, tudo isso acontece nas Torres Gêmeas, ícone do processo de verticalização desenfreada, especulação imobiliária e segregação na cidade do Recife, tudo isso acontece em meio aos protestos Vidas Negras Importam, tudo isso acontece no dia em que se completaram cinco anos da sanção da lei que regulamentou o trabalho doméstico no Brasil. É muita coisa, muito simples. Rogério, comenta para a gente, dramático isso. Olha, esses signos eu conheço bem e foi um dos motivos fundamentais pelos quais, desde algum tempo, eu resolvi me manifestar nas redes sociais. Eu conheço bem esses signos e em alguns momentos eu tentei debater com essas pessoas a respeito da necessidade de que nós víssemos uns aos outros como seres humanos antes de coisificarmos as pessoas com base nessas premissas. A empregada, a empregada mãe solo, a empregada negra, em mais de uma oportunidade a gente falou aqui sobre o repúdio de extratos da classe média paulistana de um modo geral brasileira em relação à instituição do E-Social para a empregada doméstica. Quando se falava na necessidade de dar o direito de férias de décimo terceiro, de terço de férias, fundo de garantia sobre o tempo de serviço, as horas extras para a empregada doméstica, isso chocou alguns extratos da classe média que não viam na empregada doméstica em especial, eu acho que é um símbolo muito forte dessa segregação, alguém que merecesse um tratamento minimamente digno. E eu tenho tentado de alguma forma repercutir, chamar essas pessoas ainda hoje à reflexão no sentido de que esse processo é um processo que é herança da escravidão, que é uma herança de 350 anos transgeracional. Por vezes eu ia ao Rio de Janeiro antes da pandemia, ia muito ao Rio de Janeiro e via de São Conrado a favela da Rocinha e via as discrepâncias que ali estavam instaladas num cenário de Casa Grande sem sala. Não mudou nada. e comentava muito isso. Eu dizia, olha, não acabou, a escravidão não acabou. A gente está aqui antevendo uma situação que deve ser levada a cabo ainda por muito tempo em razão da própria consciência das pessoas. e aí tem um embate e acho que a gente talvez consiga fazer um link para o momento que a gente está vivendo de manifestações raciais contra o racismo nos Estados Unidos, dessa coisa aqui no Brasil também. A gente teve a morte do João Pedro recentemente, também foi uma situação deletéria, deplorável. O que eu acho que a gente pode nesse momento fazer de mais significativo é ampliar esse debate que a gente está realizando aqui aumentar o alcance dessa mensagem, dessa proposta e insistir na educação e na reeducação. Por quê? Porque eu tenho uma tese particular respeitando as divergências que nós não vamos conseguir mudar esse cenário na marra no Brasil de hoje com o desequilíbrio de forças nas instituições, na mídia corporativa, com esse aspecto do imagético que foi disseminado. Há pouco falamos sobre esse Brasil profundo que tem alguns estigmas, algumas situações de um conservadorismo que ele não conhece a origem da ação e muitas vezes torna as pessoas que o professam a goza de si mesmas. Mas nós temos uma realidade. Então, a insistência na educação e na reeducação e mostrar para as pessoas que são seres humanos iguais, eles não podem ser tratados dessa forma, eles não podem ser tratados dessa forma porque isso fere o preceito de dignidade, não fere apenas a legislação. isso coloca o ser humano num patamar que nós deveríamos ter abdicado já há muito tempo, num patamar que coloca, inclusive, em questionamento a própria racionalidade da ação do ser humano. Sabe? É educação e reeducação. Eu postulo por isso. Eu acho que, se a gente saísse para a rua, vou lançar uma polêmica grande, eu acho que, se a gente saísse para a rua para tentar transformar isso na porrada, primeiro que eu acho que as condições não estão dadas para isso, mas, se nós tentássemos fazer isso, eu ainda tenho a percepção de que nós não seríamos exitosos. Já vou trazer esse tema das ruas, porque é o tema, inclusive, eixo temático aqui da nossa live, mas, assim, só complementando a sua proposta, porque você, o Anitta, é legal que ele apresenta o problema, desconstrói e também formula uma possível solução, humildemente, como todos nós aqui deveríamos fazer o tempo todo. mas eu queria dizer o seguinte, quer dizer, essa engrenagem da ciência me chamou muito a atenção, o discurso científico entrando de sola numa sociedade ainda quase medieval à brasileira do ponto de vista dos costumes, causou toda essa fricção, eu acho que a hora é de dar um tranco semântico, um tranco no debate, não tem muito para onde correr, né, Rogério? se a gente não apresentasse a sociedade brasileira, não apresentar, não adianta querer ficar voltando, quer dizer, investir em educação, tudo isso, assim, são valores emblemáticos, mas é preciso oferecer alguma coisa diferente, estudar um pouco mais de psicologia, de massas, alguma coisa assim, porque senão nós vamos ficar sempre nas mãos desse chove-no-mola que você tem aí na imprensa tradicional, nos grupos econômicos, né, em contraposição, essa vira-latice, né, assim, atávica da identidade do brasileiro, eu acho que essa seria uma via também, né, fiquei pensando aqui, né, dar uma chacoalhada, alguma coisa mais, e o momento acho que seria bom, desenvolva um tema para a gente. Eu acho que sim, até porque eu tenho a impressão, não tenho a convicção plena, não tenho certeza se nós tocamos nesse tema aqui em outra oportunidade, mas tenho a impressão que nós já falamos alguma coisa, ainda que de passagem, quando instituído o E-Social e quando instituídas as condições de garantia para a empregada doméstica num nível mínimo de dignidade, algumas pessoas na alta sociedade de São Paulo passaram a postular que procurariam as suas funcionárias fora do Brasil em países mais pobres, porque elas viriam sem os vícios destas pessoas que pediriam pelo cumprimento de uma agenda de direitos. Ou seja, a coisa não é questão de disciplina legal, a coisa vai muito além. Você tem uma situação que está arraigada em estratos da sociedade brasileira como pressuposto, como direito. Eu, particularmente, ouvi mais de uma vez, olha, na Bolívia, no Peru, no Equador, ou às vezes até nas Filipinas, você encontra empregadas, empregados domésticos, caseiros, tem algumas cenas até que me vem à mente aqui agora, que eu presenciei, que eu vi, que eu ouvi, e que as pessoas diziam, e é mais interessante, porque essa gente... É mais em conta, não é? Não é só pela grana, é pela ideia, muito provavelmente, da submissão. Isso. Não é gente que quer andar de cabeça erguida. Agora, Rogério, é o que acontece na Europa e nos Estados Unidos também, onde as pessoas contratam brasileiros, latino-americanos, para trabalharem nas suas casas, porque lá também não tem ninguém, não tem uma francesa ou um francês que vai trabalhar, fazer um trabalho desse tipo, é emigração. Por isso, a ideia, ainda que em proporção menor, eu diria, existe uma grande parte da sociedade, daqueles países que são críticas em relação a esse tipo de atitude, que tem até como deboche as pessoas que mantêm essa perspectiva da importação da empregada da Turquia, do Brasil, da Venezuela, do México, enfim, mas a questão está amparada na educação de novo. Porque quando você diz assim, o francês, a francesa, quando eu conversei com a Dina Duarte, que nos acompanha e está morando agora em Los Angeles, na Suíça... Tomei quase um susto aqui com a Regina Duarte. Não, a Dina, a Dina, a Dina. Regina Duarte. E a Dina, ela diz o seguinte, olha, essa questão da empregada doméstica, como é que funciona aqui? Por vezes, a empregada doméstica tem condições econômicas, sociais e culturais mais privilegiadas do que quem a contrata. E isso não é uma situação inusitada, porque, por vezes, quem a contrata o faz em razão de não ter realmente a disponibilidade de tempo ou não ter aptidão para cumprir aquele serviço, mas não é essa relação de submissão a que a sociedade brasileira está acostumada historicamente. E eu vi o E-Social chocar a sociedade brasileira, talvez mais do que o pobre no aeroporto, ou do que a filha da empregada, do pedreiro, do coveiro, da enfermeira na universidade. O E-Social é como se você tivesse uma segunda alforria, como se você tivesse uma segunda... Porque, veja, o 1888 era muito limitado. Até 1930, o negro não podia ir à universidade. Então, você tem uma continuidade do aspecto da exclusão que acabou se perpetuando na sociedade de várias formas, de várias maneiras. Você viu a entrevista que eu fiz com o Marcelo Dias aqui, você estava lá... Eu vi um pedaço, não vi ela na íntegra, mas foi um pedaço. E muito contundente o discurso dele, dirigente nacional do movimento negro unificado, dizendo justamente o que você está falando. Quer dizer, o Brasil, ele interpreta o racismo mais violento do planeta, justamente porque tem essas entradas pseudoafetivas entre a elite e a população negra do país. Exato. E você tem, muitas vezes, aquela coisa da postura da sinhazinha, que diz que é amiga da empregada doméstica, que dá o produto que está para vencer, que dá aquele chinelo que não dá para o filho dela usar mais, que dá aquela camisa que está rasgada, que está esgarçada, está amarelada, e se sente, muitas vezes, como cumprindo uma agenda que a coloca em uma posição de razoabilidade. E é difícil essas pessoas entenderem que essa é uma situação extemporânea, que essa é uma situação desumana, que essa é uma situação que é herança de um vício inadequado. É difícil essas pessoas entenderem que elas estão completamente fora do que seriam os mínimos requisitos exigidos para que você cumpra uma agenda que nos coloque numa era do pós-iluminismo. poxa, não tem como. E aí a Dina, ainda voltando a Dina, não é a Regina, é a Dina, ela disse o seguinte, aqui mesmo a gente senta na mesma mesa, mas não senta na mesma mesa, não é essa coisa da sinhazinha, da Vila Nova Conceição, do Itaim Bibi, que tem até algumas patroas que convidam as suas funcionárias domésticas para sentar na mesma mesa, mas elas aladeiam, é como uma coisa, sabe, olha como eu sou boa, eu coloquei a menina que trabalha comigo, eu coloquei ela até no Instagram aqui, comenta comigo do meu lado, gente, são seres humanos, vamos deixar de babaquice. Agora, eu tenho um relato, alguns relatos de amigas minhas que tiveram empregadas, né, domésticas em casa e que educaram essas empregadas. Tinha o caso de uma que não sabia ler e escrever, essa minha amiga alfabetizou essa cidadã, né, essa trabalhadora, ela fez o Enem, fez o segundo grau, entrou numa faculdade, foram muitos anos que ficaram, ficou na casa, e se libertou e saiu, você sabe por quê? E daí, a gente conversando, ela me disse o seguinte, por que que essas patroas, né, aspas, elas não querem essa libertação intelectual das suas, enfim, escravas, nesse sentido, né, é porque elas largam, né, porque daí a empregada, ela vai ter uma profissão, ela vai ter, enfim, uma libertação nesse sentido e vai fazer outra coisa. Essa minha amiga ficou super feliz, era um super orgulho dela saber que essa pessoa que tinha trabalhado com ela um tempo estava, tinha uma profissão, tinha, acho que montou um salão de cabeleireiro, uma coisa sensacional isso. Então, eu acho o seguinte, existe no Brasil também, Anitta Briana, e a gente, esse é um grande dilema nosso, tem essa elite atrasada, né, que não se reciclou e não é só exclusividade do Brasil, mas no Brasil é muito mais violento, mas existe ainda também um sonho que está vivo, eu acho que é o grande embate do momento que pega o capitalismo agora com essa questão da pandemia também. É um debate, eu estava falando com o pessoal do Távola, que é o seguinte, é um reprise de 68, mas muito mais poderoso, que resta a nós, essa geração de 2020, ter a responsabilidade, Rogério, de realmente tentar virar esse jogo, pelo menos tentar, né, Rogério? A agenda do Steve Bannon, a agenda da finança transnacional, a agenda de quem quer manter esse estado de coisas ou até acelerar uma conflagração de cunho mais importante, com criação de muros em prejuízo de pontos, é uma agenda que busca o ardil, eles buscam o truque, porque ninguém pode em sua consciência dizer que nós não achamos, nós não queremos, nós não aceitamos que as pessoas sejam iguais em relação à dignidade humana, que não haja essa questão da submissão intelectual, que não haja essa questão da submissão cultural, social e econômica, principalmente nos níveis que a gente tem. Então, o que eles usam são os ardils, são os truques. Aí, mais uma vez, volto para o que eu estava dizendo no começo, a linguagem, o acesso à informação para que as pessoas compreendam que, muitas vezes, essa questão, por exemplo, da agenda dos costumes é utilizada para subverter a percepção das pessoas, para que elas hajam contra seus próprios interesses. Então, olha, quem é de esquerda, quem está pleiteando uma saúde pública universal, quem está pleiteando uma educação pública universal, superior, de qualidade para todos, tem vícios de comportamento. Vícios de comportamento que eles atribuem que são, muitas vezes, fatores que chocam com valores pré-estabelecidos ancestralmente, que são questões a serem discutidas. Por isso que a minha tese é cultura, educação e reeducação e a união sob o manto do nacional e do popular. porque, quando você trabalha a esta união para resolver as outras questões importantes depois, discutir democraticamente depois as outras questões, você tira toda a legitimidade de um discurso que procura um antagonismo baseado numa agenda que, para mim, sujeito à crítica, é importante, mas não é tão urgente como você assegurar saúde, educação, dignidade, igualdade, inclusão social para toda a sociedade. Vou dar um exemplo dessa questão aí que eu acho que é muito polêmica, mas uma dessas é a questão da descriminalização do uso das drogas. Eu acho que uma sociedade madura discute isso de uma forma muito tranquila. Eu, particularmente, sou favorável, mas eu acho que eu não carregaria isso como sendo uma das minhas principais bandeiras de campanha se fosse candidato a um cargo executivo importante, sabendo desta característica da sociedade brasileira. Nós não podemos ser tão infantis, no meu modo de entender, a ponto de cairmos em armadilhas como essa, porque lá no interior do Brasil, a vovó, a tia, o tio que entendem que droga seja uma coisa monstruosa, terrível, não sabem, não entendem da coisa do ponto de vista da ciência, podem imaginar que você represente tudo de mal em relação aos valores que ela carrega, ainda que ela também queira saúde, de educação universais e de qualidade. Entende? Quer dizer, eu tenho essa ideia, eu acho que o Lhame, a aliança é no nacional e no popular, ou no popular e no nacional, aí a ordem dos fatores pode ser discutível, mas dignidade, inclusão social e as outras agendas, elas devem vir num momento seguinte, a discussão ampla na sociedade. Perfeito, Rogério Nittablian, estamos aqui no canal do Conde, metade do programa, daqui a pouco a gente tem o Távola emendado aqui com o Conde Anitta desse dia 5 de junho de 2020, peço para todos vocês inscrições aqui no canal, também no canal do Rogério Nittablian, que me passou nessa semana em número de inscritos, Rogério já com 25 mil, já chegou no 25 mil, 24 mil e 800 inscritos. 24 mil e 800 e o Condão aqui está com 24, mas é uma honra muito grande, a gente até brincou, eu até fiz uma postagem para te homenagear, porque você começou esse canal, a gente sempre comenta aqui, tenho muito orgulho de ter estimulado você a abrir esse canal, pela qualidade das suas falas no Facebook, você vinha fazendo aquelas transmissões antológicas, eu me lembro daquela sua transmissão do carro, eu achava o máximo, porque o Anitta trabalha demais, então ele fazia do carro mesmo, eu não me lembro, você estava no volante, você montava o celular ali e ia falando e dirigindo, que é um sensacional. Exatamente, até quando, em um determinado momento, muita gente dizia, toma cuidado, geralmente o que eu fazia, quando o trânsito aqui em São Paulo, quem é de São Paulo sabe, o trânsito para aqui em São Paulo ou você está fazendo um deslocamento de uma região que permite e na realidade não é recomendável que ninguém faça esse tipo de coisa, mas que permite que você trapegue um pouco mais lentamente e aí eu fazia essas transmissões, eu sentia que mesmo que minha agenda estivesse lotadíssima, agora eu percebi nos últimos dias que trabalhando de casa a gente trabalha até mais do que trabalha fora de casa, então é uma coisa, uma quantidade de exigências tão grande que muitas vezes o dia acaba ficando pequeno, mas eu fazia isso porque eu sentia a necessidade de me manifestar e muitas vezes se eu tentasse organizar uma agenda para falar num determinado horário eu não conseguia e aí teve a repercussão mais importante por ocasião do primeiro turno das eleições de 2018 quando eu comecei a comentar os debates, quando eu falei sobre a situação que eu via, o perigo que eu via em relação ao ataque à soberania nacional, muitas visualizações e eu não consegui chegar nem perto ainda no YouTube da quantidade de visualizações que eu tenho no Facebook e ainda, agora que eu estou utilizando uma plataforma que transmite simultaneamente no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Twitch, o que eu percebo que no Facebook a quantidade de visualizações é infinitamente superior, é infinitamente superior e eu peço para as pessoas migrarem para o YouTube, eu falo, pessoal, vem para o YouTube, faz a inscrição no YouTube e a gente está construindo esse processo lenta e gradativamente porque tem muita gente que gosta muito do Facebook e já me disseram também que tem muita gente que tem até dificuldade para lidar com a... O Facebook tem um charme, eu faço as minhas transmissões também, mas de um jeito mais rudimentar, eu uso o celular, faço a live, não essa agora porque a gente está em videoconferência, mas quando eu faço a live sozinho, o celular no Facebook e no YouTube, sensacional essa história. Deixa eu dizer aqui, o pessoal está perguntando, cadê o Superchat, cadê o Superchat? O meu canal não tem Superchat ainda, eu não monetizei o meu canal, isso é uma coisa que eu peço desculpa para vocês, eu tenho, digamos, uma paciência de Jó, é só monetizar, né, Rogério? É só colocar os dados, né? Sabe o problema? Sabe por que eu não monetizei ainda para falar a verdade? Porque quando eu fui tentar fazer isso, como esse canal meu é antigo, mas ele ficava parado, aí eu ativei, mas ele continua na cabeça do YouTube, ele continua antigo, então eu preciso mudar o canal para um canal de marca que eles falam, para eu poder estruturar tudo, e é um processo que é técnico, eu fico com medo de fazer isso, entendeu? Me xinga aí, Rogério, o que eu tenho que fazer? Não, não, é burocrático, é complicado, tem horas que, por exemplo, eu tenho mais familiaridade com a outra plataforma, com o streamer, do que com o Zoom, mas tem gente que tem mais familiaridade com o Zoom, por exemplo, agora quando eu fui fazer, quando eu comecei a colocar lá os dados, o processo de monetização, confesso que é bem burocrático, tem muito código, tem muita coisa, muita exigência, muita, por fim, ele realizado, eu acabei monetizando o canal, e eu vou dizer uma coisa para você, quando eu acho importante, pelo seguinte aspecto, porque o YouTube reconhece, os algoritmos reconhecem, o superchat, de um real que seja, como uma ação que leva a uma exposição maior, eu percebo, fizemos lá no canal algumas campanhas, por sugestão de internautas, olha, manda 90 centavos, manda um real, manda todo mundo, é incrível como o número de pessoas... Agora, sabe o que eu estava esperando? Eu estava esperando crescer mais para eu, daí, monetizar, para valer a pena monetizar, no sentido, enfim, técnico aqui também, mas, enfim, o pessoal está pedindo aqui, e aí, o que eu faço? Eu tento ler todos os comentários, que eu posso ler aqui, eu tento fazer uma triagem aqui, eu sou meio ninja, né? Olha só, César Cianza Pim, boa noite, gurizada, quem me apresentou, Anitta, foi tu, onde? Aí, obrigado, Rogério Pim, está dando aqui essa dica para mim, e sensacional, ter essa honra de ter apresentado o Rogério Anitta Bliã para vocês. Sérgio Celso, sensacional, dupla do bem, Regiane, Nava Enderman, Anitta já passou o Conde? Passou o Conde, já passou o Conde, e a gente vai passar todo mundo depois, né, Anitta? Vamos, vamos continuar crescendo, porque eu sempre digo, olha, não importa quem seja o agente da notícia, é importante que nós aumentemos o alcance com os debates e com as reflexões que nós estamos propondo como contraponto. Gente, ajudem a divulgar o meu canal, o canal do Conde, e todos os canais que fazem esse trabalho em defesa do Estado de Direito, da Democracia, e principalmente do bom debate. vamos voltar para uma sociedade onde a gente não precisa concordar, a gente pode até não concordar, mas a gente tem que se respeitar, e é isso que eu postulo, eu tenho certeza que a gente vai, por passar do tempo, conseguir efetivamente um alcance maior. Sensacional. Samuel Quintana de Souza, vamos observar o Lula, ele tem toda essa abrangência porque sempre discute o trabalho e suas formas de subjetivação, o trabalho todo, o trabalho todo mundo entende, outros temas como educação, religião, nem tanto. Rogério, vamos entrar no tema então galvanizante, trepidante desse momento, nós estamos na sexta-feira, foram marcadas protestos para a Avenida Paulista aí do teu lado, para domingo, e eu acabei de ver uma notícia, talvez a PM e os líderes dos movimentos façam mais uma reunião na tarde dessa sexta, mas o que ficou ali dito pela matéria da Folha de São Paulo foi que como não se chegou a nenhum acordo, parece que os fascistas, os financiados por empresários fascistas, apoiadores de Bolsonaro, não quiseram ir fazer no Anhambi, que era o que a PM estava propondo, ficou um impasse e aí vai todo mundo para a Paulista de novo, que nem foi na semana passada, torcida organizada antifascista, movimentos sociais, o Boulos se manifestando com muito apetite de tomar a rua nesse momento, tem vários problemas, eu quero que você comente na medida do possível todos eles, mas eu fiquei até também pensando assim, quer dizer, quem manda no estado de São Paulo é a PM, não é o Dória, porque o Dória queria que fossem em localidades separadas, como as torcidas organizadas nos estádios, você não pode mais ter agora clássico no Brasil, já fazia um tempo, com duas torcidas ao mesmo tempo para evitar a violência. Bom, isso vai acontecer e eu queria que você comentasse, é hora, você já mostrou algum espírito crítico em relação a isso, mas a minha visão rápida assim expressa é que quando o povo quer ir para a rua, ninguém segura, não tem coisa, você está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, com pandemia, com tudo, como é que você vê esse momento e os riscos dessa conflagração, dessa infiltração e desse confronto com a PM e todo mundo sentindo um medo de que pode ser a deixa para que a gente tenha um regime endurecido por parte desses genocidas que não poderam. Rogério? Primeiro, a manifestação do Ministério Público, porque o Ministério Público numa situação como essa deve se manifestar no sentido de reforçar a ideia de que essas manifestações não ocorram no mesmo lugar, proibir a realização de manifestações no mesmo lugar, independente de qualquer outra agenda, de qualquer outro grupo, de qualquer outra instituição. O Ministério Público do Estado de São Paulo deve se manifestar, no meu entendimento, para proibir uma situação que seria uma temeridade em relação à segurança pública, esses grupos se encontrando. Por uma questão de coerência, o meu princípio crítico em relação a essa situação e nós forçarmos as pessoas de repente a que cumpram uma agenda de rua, por outro lado, também já quero dizer de antemão, não estou no muro, não sou o PSDB dos bons tempos, mas acho que as pessoas devem fazer aquilo que fundamentalmente elas acreditam a partir de uma conjunção da razão com a emoção, mas que a razão deva nesse momento preponderar, por quê? Pandemia, por uma questão de coerência. Nós criticamos e chamávamos de micaretas fúnebres as ações dos bolsonaristas que pediam nas ruas, em carreatas, a volta ao trabalho. Então, é uma temeridade, a pandemia continua numa curva no Brasil ascendente. Primeiro, quem for à rua deve ir de máscara, deve ir com álcool em gel e deve manter o distanciamento social adequado. Essa é uma questão que eu acho que, para mim, não é passível de discussão. Quer ir à rua? Vai à rua? Sentiu que é o momento de ir à rua? Não quer deixar para depois? Tome essa atitude. Bom, em relação à questão das infiltrações, a gente sabe, nós tivemos 2013, eu falei ontem sobre 2013, eu acho que 2013 nos ensina que, primeiro, as manifestações começaram suprapartidárias, depois elas se tornaram apartidárias, no terceiro momento elas se tornaram contra a política e contra a política a gente sabe no que deu, a gente sabe o que aconteceu na sociedade brasileira. Existe uma outra questão que é colateral ou paralela, mais do que colateral, que é a questão dos manifestos. Muitos manifestos, uma coisa que me surpreendeu nos últimos tempos, muitos sites, muitas comunidades, muitos grupos criados que crescem de maneira muito rápida ou que nascem muito grandes. Me lembra o que disse o presidente Lula em relação aos compartilhamentos nas redes sociais das manifestações de 2013. Se você for assinar qualquer coisa, saiba para quem e com que propósito você está assinando esse manifesto. Se você adere a uma comunidade, a um grupo, a uma página no Instagram, a um abaixo-assinado, saiba quem o organiza e também com que objetivo. Você vai, muito provavelmente, passar seus dados pessoais, seu celular, seu e-mail. São bancos de dados que estão sendo abastecidos a partir de uma ideia que parte de um valor que para você pode ser caro e que pode ser deturpado e utilizado de uma outra forma. Então, todo o cuidado possível, porque nós estamos vendo num mundo de guerras híbridas, de revoluções coloridas na Ásia Central, de primaveras árabes, de junho de 2013 no Brasil, e esse processo histórico não é findo, não acabou, não terminou. O processo histórico continua muito quente, muito forte, com as fake news, com as ameaças de generais, com a semeadura dos antagonismos. Então, é hora de ter muita preocupação. Eu digo, olha, se você for às ruas, vá armado com o seu celular, vá armado com o seu celular para que qualquer coisa que pareça inusitada, qualquer manifestação que pareça de gente provocando, querendo confusão, ou promovendo quebra-quebra, para que você possa filmar essas pessoas, para que você possa transmitir ao vivo, de onde você estiver. Não vamos deixar, não vamos perder de novo, como nós perdemos em 2013, para essa gente ardilosa. Nós aprendemos, deveríamos ter aprendido a lição, o que é difícil. Eu não quero interromper você, você está no meio da sua fala, eu só queria acrescentar um dado, nesse momento, que assim, ontem eu recebi a sugestão na live que eu fiz, assim, os movimentos progressistas, pró-democracia, deveriam investir, contratar gente, segurança que fosse, para monitorar esse risco de infiltração, quer dizer, uma maneira profissional de lidar com esse tema. Volto para você. É importante que, porque, olha, em 2013, nós tivemos, eu lembro, moro perto da Avenida Paulista, muitas coisas eu via da janela de casa. Em 2013, no começo, as primeiras manifestações eram da esquerda, eram dos movimentos populares. Quando as manifestações começaram a encorpar, tinha a bandeira do PT, tinha a bandeira do PCdoB, tinha a bandeira da UJS, tinha a bandeira de vários partidos e de várias orientações, a esquerda. Depois de um determinado momento, essas bandeiras eram objeto de brigas. Eu vi aqui nas ruas, próximo, mais uma vez, da Avenida Paulista, pessoas sendo perseguidas porque estavam com camisetas de partidos políticos de esquerda e hordas que corriam atrás de suas pessoas dizendo que era sem partido, é sem partido, é sem partido. Então, aí a coisa passou a ser, em tese, a partidária. Depois, a coisa migrou para um total rechaço ao político. primeiro, falava sobre um Brasil, uma cidade sem catraca, falava pelo passe livre, pelo direito do transporte público e universal e de qualidade. O que aconteceu no momento posterior? A agenda passou a ser uma agenda de ataque ao Estado. O hospital público é ruim, a educação pública não presta, a escola pública não ensina, a faculdade pública é antro de maconheiro, é antro de vagabundo, é antro de abortista. E aí virou toda aquela coisa contra o Estado e contra a política. E quem deu o primeiro empuxo, quem deu o primeiro elan, o primeiro salto, foi dado pela esquerda. De repente, a classe média europeísta se apropriou dessas manifestações e veio toda a agenda de mentira, de ataque ao Estado. Atacaram, como você lembra, as Olimpíadas, a Copa do Mundo. Falavam, não, nós não queríamos realizar a Copa do Mundo, a Copa do Mundo é uma roubadeira. Ninguém tinha prova de nada, mas a Copa do Mundo era uma roubadeira, a Olimpíada era uma roubadeira, o Estado brasileiro não servia, o hospital brasileiro não servia. Quantas imagens falsas nós vimos nas redes sociais de atendimentos de hospitais, que muitas vezes nem no Brasil era a situação. Tinha foto que era de fora do Brasil, de situação de guerra até, e eles diziam, olha aqui, esse hospital é... Eles queriam hospitais padrão FIFA e com a pandemia nós vimos que nós tínhamos um sistema único de saúde que era, enfim, não vou usar a metáfora da FIFA, mas era muito, digamos, estruturado, que segurou uma onda gigantesca. Isso, além do fato que nós não investimos nesse sistema único de saúde no governo do Temer, no governo do Bolsonaro, eles negligenciaram a saúde pública porque eles só falavam... Iam extinguir o SUS, o Mandetta estava pronto para isso. privatizar, privatizar, privatizar. E eu quero também dizer com um pouco de tristeza, aproveitando esse dado, que nenhum Estado brasileiro acabou instituindo a fila única que a gente bateu tanto aqui. Não teve fila única. O que está acontecendo hoje, você pega os grandes hospitais de São Paulo, estão fazendo propaganda na Folha, no Estado, no Globo, e estão dizendo, venham para o hospital porque aqui é seguro, aqui tem entrada separada para quem tem Covid e para quem não tem Covid, porque eles estão com índice de ocupação baixíssimo. Em contraponto, o SUS está lotado. Então, gente, olha, você quer sair para a rua, você quer se manifestar, você acha que não dá mais para segurar? Faça com racionalidade, porque essa gente é perigosa, é ardilosa, e o pior que você pode fazer é despender a sua energia, a sua vontade de brigar para dar argumento para uma briga que não é nossa. Rogério, eu concordo com você. Eu só acrescento o seguinte, eu acho que é irreversível agora. a sociedade brasileira está saturada, esmagada, e no primeiro momento que você tem torcidas organizadas aí partindo e dando exemplo e, digamos, inspirando, um segmento que estava com medo o tempo todo, acho que o mais importante é vencer o medo. Mas vamos rapidamente, a gente já está terminando aqui, daqui a pouco vai chegar, vão chegar os nossos queridos cartunistas Renato Arueira e Miguel Paiva, a gente está emendando o Conde Anitta hoje com o Távola Fim de Tarde. Eu quero mostrar, eu vou para o bate-papo, mas antes eu quero mostrar uma, a charge do Dalaerte. Olha só que coisa impactante. Anitta Blyan, está vendo aí? Só. Olha só isso, né? É a partir do dado das mortes de Covid no Brasil, no dia de ontem, 1.373, salvo engano, impactante, a imagem emocionante do Dalaerte, vários cartuns nesse sentido. E aí, rapidamente, Anitta, porque eu quero trazer mais um tema político para você, foi terrível ver esse dado ontem, o governo Bolsonaro atrasando a divulgação das estatísticas para não sair nos telejornais. Gilmar Mendes já criticou essa política genocida também, por tabela, de atrasar a transparência, na verdade, de não produzir transparência nos dados. Agora, Brasil, indo para, caminhando para um milhão de casos e 34 mil mortes, sendo que, em estado crescente e a, digamos, a quarentena, o isolamento, sendo rompido agora, inclusive, pelo governador e o prefeito aqui da nossa região aqui em São Paulo, São Paulo capital. E aí, eu digo para você e acrescento mais uma última coisa. Eu acho que, no caso das manifestações e dos protestos, combater Bolsonaro é serviço essencial, é mais essencial do que o supermercado. Agora, minha visão, agora, você abrir o comércio e permitir esse trânsito diário e ostensivo das pessoas, aí já é uma coisa diferente do que uma manifestação específica com líderes e com uma certa, digamos, organização. Passo para você, Rogério, para comentar. Cada vez mais está ficando claro que essa pandemia, no momento, principalmente no Brasil, no mundo todo, mas especialmente no Brasil, ela está atingindo as pessoas menos favorecidas economicamente. Porque, quando você fala, por exemplo, em reabrir o shopping, você está falando na posição de piso sanitizante, de caixa com clorexidina, você está falando com luz de ultravioleta, você está falando com descarga de ozônio, com escada rolante marcada, a aferição de temperatura de quem vai ao shopping, enfim, uma série de medidas. Agora, quem trabalha no shopping, na limpeza, quem trabalha no estacionamento, quem trabalha na loja, vai como? Vai para o transporte público. E eu quero saber se tem um transporte público na cidade de São Paulo, ônibus, trem ou metrô, seja incumbência da prefeitura ou do Estado, que esteja respeitando a ideia de distanciamento social preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Eu quero saber se tem um ônibus que realmente é higienizado quando ele chega no ponto final, todas as viagens, se ele é realmente objeto de uma limpeza, se o metrô, quando chega na última estação, objeto de uma limpeza, se as pessoas andam em pé, por exemplo, deveria ser proibido. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde recomenda que os ônibus estejam com uma capacidade inferior àquela dos bancos, que as pessoas podem transitar sentadas. Aqui, não. Aqui, primeiro, a gente já falou em ocupar todos os bancos, o que já é uma solução que não é uma solução muito limpa em relação à possibilidade das pessoas terem contato ou não. Mesmo assim, você tem pessoas, é só andar pelas ruas e verificar. Você vai ver que tem muito ônibus que tem muita gente transitando de pé. Então, você faz tudo para abrir o comércio, para proteger a classe média. E, quando eu digo isso, eu quero reforçar. Eu não quero provocar antagonismo entre classes sociais no Brasil. Eu só quero retratar uma realidade no sentido de mostrar que nós precisamos preservar as pessoas e a sociedade como um todo. Essas pessoas já são mais frágeis em relação ao sistema de saúde que irá recebê-las numa eventualidade de contaminação, porque um é sobrecarregado, o outro tem uma vacância absurdamente grande. Elas já são sacrificadas em relação a, muitas vezes, a impossibilidade de manter um distanciamento dentro das suas casas. Tanta gente que mora em casa sem janela com um banheiro para 10, 15 pessoas num espaço de 20 metros. Você não pode manter um isolamento social, ou seja, quando alguém de classe média que mora num apartamento de três quartos está com suspeito de contaminação, ele tranca a porta do quarto dele, muitas vezes uma suíte, e fica ali até testar até os sintomas passarem, ou a coisa se agudizar e ter que ir para o hospital. E quem mora em beliche, treliche, quem mora com 20 pessoas em 30 metros quadrados, com 8 pessoas em 12, em 15 metros quadrados, como é que faz isolamento social? Pois é, é esse o risco que eu acho, que teve um problema de comunicação ontem, na verdade, a má índole da nossa cobertura jornalística tradicional, porque o PT não desestimulou as manifestações do fim de semana, simplesmente pediu prudência, e na verdade houve uma confusão, e mais uma vez o PT como grande geni do país, sobre ele recai todas as demandas e tal. Eu quero colocar aqui, deixa eu ir para o bate-papo, que já faz tempo que eu não leio comentários, o Renato Arueira e o Miguel Paiva estão chegando, a gente vai emendar os programas hoje, deixa eu ler aqui comentários da Maria José Negreiros, infelizmente, a escravidão continua no Brasil, Zizi Dunger dizendo, o distanciamento precarizado pelo governo de São Paulo para pobre não existe, Fátima Andrade, quando o Bolsonaro será criminalizado por sua ineficiência, pela sua nulidade do comando na nação? Todos estamos lutando por isso, como as instituições demandam tempo e demandam também um certo desacoelhamento estrutural, a gente tem de lutar e brigar por todas essas questões. Rafael Coitinho dizendo, o Brasil sempre varreu para debaixo do tapete seus traumas e males, agora não tem mais tapete, só ficou sujeira. Quando chega aqui o nosso querido Renato Arueira, nós já estamos ao vivo, Renato Arueira, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem, Conde? Tudo bem, Rogério? Tudo bom, Arueira? Eu acho que eu entrei antes do que devia, estou errando. Não, você entrou, eu mandei o link para você entrar, para a gente fazer a transição aqui, para você conversar com o Rogério um pouquinho. Tudo bem, Rogério? Pois é, nós fizemos, participei outra vez no programa dele, foi muito bacana. Foi muito legal, foi muito legal, a gente fez uma, e vamos repetir aí, se você permitir, a gente fez um bate-papo muito gostoso lá no canal, junto com o Joaquim de Carvalho, do DCM, o público gostou demais, e se tiver oportunidade, gostaria muito de repetir. Como é que está esse... Tranquilo. Como é que está esse momento aí da pandemia? Uau! A pandemia, ceifando, como era de se esperar, a gente conversou outro dia sobre... É um horror, está certo, a gente falou sobre isso também, é um horror, está certo, mas vai piorar, vai piorar um pouco, porque as pessoas estão saindo, soltando mais. Por outro lado, o Bolsonaro caiu, caiu apenas, do ponto de vista metafóbico ainda, mas começa o processo de queda, claro, é isso. Até a Chágio mandei ela para o site. É, eu vou colocar nesse segundo, Aruero, aqui, olha. Olha só, o que eu estava dizendo, essa situação que estão preconizando em relação à reabertura do comércio, a minha preocupação maior é porque você vai trabalhar uma população que é vulnerável em relação ao transporte, em relação ao SUS, em relação à questão da moradia, em questão do isolamento, do distanciamento ser muitas vezes difícil, se não impossível, então a gente precisa olhar com muito carinho tudo isso que a gente está propondo, porque para as classes... Pelo que eu li, a coisa está bem, só quero saudar aqui o Miguel Paiva chegando aqui para a nossa live para a gente fazer a transição para o Távola Finta. Tudo bem, Miguel? Você já conhecia o Rogério Itabelão pessoalmente pelo vídeo? Só do vídeo, só pelo vídeo, só pelo vídeo muito. Miguel, Anitta... Tudo bem, Miguel? Tudo bem, Anitta? Uma pergunta ali, você viu que foram três milhões de pessoas em São Paulo usando o serviço do transporte público, não foi isso? Com a abertura, não é? Três milhões? Eu não vi esse dado, mas deve ser esse dado. É assustador você pensar, são os usuários do transporte público, é assustador você pensar nisso no meio da pandemia, ainda com a curva de ascensão. É importante, não é? Hoje mesmo eu recebi uma informação, uma pessoa que nós conhecemos, que dizia que já foi convocada para trabalhar no comércio que ficou 70 dias aproximadamente fechado, mas já foram convocados para começar o processo de limpeza, para começar o processo de reuniões, lá para a abertura das lojas, e a grande preocupação é o transporte público. O transporte público está muito cheio. Eu até perguntei como é que está o ônibus? Não, muita gente em pé no ônibus. Não tem perspectiva de vir um outro ônibus um pouco mais vazio, se esperar um pouco? Não, não tem. Você tem 65% da frota trabalhando em São Paulo e a prefeitura insiste que só 35% das pessoas, dos usuários, no sistema. Eu acredito que não. agora é só olhar o movimento das ruas. Estou muito perto da Avenida Paulista, como eu insisto em dizer, é só olhar o movimento da rua. A avenida está cheia como se estivéssemos em um período normal. O isolamento social acabou em São Paulo. Acabou. nunca existiu de fato. E, sem existir, ele vai oficialmente descer. Acho que havia o isolamento porque o comércio, Oconi, movimenta uma quantidade de gente no trabalho gigantesca. Provavelmente, o maior golpe que o isolamento sofre é a abertura do comércio normal. Enquanto era só serviço essencial, ainda mantém uma concentração. Pouco, não espalha tanto, mas o comércio geral, papelaria, padaria, tudo. Eu fui ao Rio de Janeiro hoje. Eu fui ao Rio de Janeiro hoje, que tive que buscar umas coisas lá e fiquei também impressionado com a quantidade de gente nas ruas. Tem menos, é evidente, menos do que o normal, não há dúvida. O trânsito flui melhor e tudo mais. Muita gente no comércio, supermercados, gente esperando fora para entrar, muita gente usando máscara, mas gente também não usando máscara. Quer dizer, o que se percebe é que há um descontrole, quer dizer, você não tem noção do que está acontecendo, você não pode nem medir o que está acontecendo. Então, acho muito arriscado qualquer decisão em relação a isso, porque você não tem o retorno, você não tem a informação de retorno acontecendo a história. E a gente está vendo os dados, quer dizer, 1.373 mortes ontem, provavelmente vai ser nessa faixa também, nós temos subnotificação. Vamos aproveitar esse quarteto, o pessoal já está falando aqui, quarteto fantástico, aqui recebendo o Rogério Netablian para a gente fazer a presença. Pode avançar um pouquinho com a gente aqui? Posso, posso, mais uns 15 minutos aqui. Eu sei que o Rogério tem N questões aí, mas então vou passar para o Miguel, depois para o Eira, vamos fazer uma questão aí, vamos aproveitar a presença do Netablian, eu ia falar para ele agora dos manifestos e tal, do Lula e tal, fica essa deixa aí, Miguel, querido, passa a palavra para você. Eu, quando vou ao Rio de Janeiro, passo o dia todo meio fora do ar, porque eu não fico acompanhando as coisas. Cheguei agora há pouco e almocei, que não tinha almoçado e comi uma empada deliciosa, aliás, que eu comprei no caminho. Que maldade! Pois é, mas acho que... Fiquei sabendo do tombo do Bolsonaro também, entendeu? Tombo? Relatou. Eu fiquei injuriado com esse tombo, porque não foi um tombo de uma vez, ele quase caiu, não é? Mas foi assim que ele caiu, Arueira? Ele caiu assim de cabeça? Não, não, não. Teria sido ótimo, quem sabe? Foi assim, eu acho que foi exatamente. O caricaturista exagera, ele quase chegou a isso mesmo, foi aquela tropicada feia mesmo. Não, está aqui, quer ver? Põe para você... Põe para você... Põe para você... Põe para você... Põe para você agora. Põe para você agora, assim, realmente é. Mas a grande questão é essa que a gente estava falando, dessa aflição, o Bolsonaro fez um discurso hoje de volta... Ah, está aí o tombo. Pois é, vamos lá, vamos ver. Cadê ele? Não vai cair? Ah, está aí. Não dá para ver direito, mas ele realmente deu uma vacilada ali. Caiu. Fraquejou, fraquejou. Estava treinando. Estava treinando. Fraquejou. Ele fez um discurso, eu soube que ele fez um discurso, de novo incitando a volta ao trabalho, porque já não sei mais quantos desempregados e tudo, ele condiciona isso a uma decisão, simples decisão de voltar ao trabalho. Ele desconsidera as mortes, porque, como a gente já falou aqui dezenas de vezes, as mortes interessam, entendeu? Então, eles não estão preocupados com as pessoas que morrem, entendeu? Pelo contrário, quanto mais morrerem, melhor. Então, é complicada, realmente, essa situação. Anitta, comenta essa inserção para a gente fazer a rodada. Eu quero voltar e insistir nessa questão da liberação do comércio, do shopping center e das medidas profiláticas, das medidas de prevenção. Shopping centers aqui em São Paulo, principalmente os que atendem ao público de nível econômico mais alto, tem caixa de clorexidina, tem luz ultravioleta, tem máquina de ozônio, aferição de temperatura, piso sanitizante, uma série de medidas, distanciamento, marcação de escada rolante, marcação de espaço na entrada de loja, e o público que trabalha dentro do shopping, que vai de van, que vai de ônibus, e que, às vezes, até é obrigado a pegar um transporte ilegal, dependendo de onde mora, e que hora tem que chegar, esse público todo exposto a uma aglomeração absolutamente contra aquela que preconiza a Organização Mundial de Saúde. Gente andando em pé nos ônibus, gente andando exprimido nas vans, por vezes, essa questão que recomendo também da substituição da máscara a cada duas horas, quem tem condição trabalhando nessas lojas, trabalhando nos estacionamentos, trabalhando na faxina, trabalhando na infraestrutura, na segurança, no shopping, de trocar a máscara a cada duas horas? Isso é para pouquíssimos privilegiados, e tudo isso é uma irresponsabilidade se nós pensarmos que essas pessoas que vão ficar vulneráveis, elas também têm o aspecto de terem que procurar um SUS sobrecarregado, enquanto essas pessoas que estão protegidas do lado de cá, elas têm hospitais privados, eventualmente, se necessário que não sejam, com vacância, com ansiosidade gigantesca. E estão exigindo que os seus empregados voltem ao trabalho também, porque esse pessoal precisa de ser servido, como ilustra o caso do menino Miguel, um caso muito triste, nem quero falar de novo nisso, é uma coisa tão angustiante, mas mostra bem como é que funciona a sociedade brasileira. De certa maneira, eles contam mesmo com a morte de algumas pessoas, até mais do que apenas vamos fazer um sacrifício pelo país ou pela economia, não, de certa forma, diminui um pouco as cargas que eles têm. É, aquele negócio de dar... Só conta com a quantidade, uma mortandade razoável. É. Velhos artistas e pobres, é exatamente o que eles precisam que morra. É, pois é, vai ajudar um pouco na conta do Guedes. Pois é. Pois é. Gente, deixa eu ir para o bate-papo aqui um pouquinho, e aí eu quero trazer uma notícia aqui para a gente comentar, cruzando aqui Estados Unidos com o Brasil. Olha só, e hoje é o dia de caos, hein? Não esqueci disso não, hein? Hein, Miguel? Eu já anotei aqui, Miguel. Tem pessoal falando que a gente vai causar, hoje que a gente vai contar caos, viu, Anitta? Aqui no nosso programa. É, Gera Mare, Solange aqui, respondendo o Anitta Blian, Verdade, Anitta Blian, Cláudio Antônio, Governo de Trevas, Eliane Nogueira, Classe Burguesa, Movimento da Economia, ou são sacoleiros que colocam a economia para rodar? Eu vou trazer um detalhe que é o seguinte aqui. Nos Estados Unidos, hoje, na coluna do Nelson de Sá, na Folha de São Paulo, que faz a cobertura da Impressa Internacional, o título é o seguinte, nos Estados Unidos, pela democracia, Generais Saem Contra Trump. E aí, aqui na matéria, eu não posso ficar em silêncio, escreve Almirante na Atlantic, ações se tornaram intoleráveis para um exército apolítico, diz General, a The New York Times. Está vendo o movimento dos Estados Unidos, queridos, que assim, os generais da ativa, eles estão falando, e estão abominando o Donald Trump. Eu acho isso bombástico, e nós estamos esperando de alguma maneira isso ocorrer no Brasil. E mais do que isso, e outro detalhe que também está na coluna do Nelson de Sá, não me lembro que o jornal publicou um artigo de um fascista, do integrante ali do governo Trump. Deu um escândalo, os leitores reclamaram muito, e o jornal pediu desculpa. Estou pensando se o Estadão vai pedir desculpa de publicar aquele artigo que foi ou não. Ou se o nosso exército vai fazer o mesmo. Pois é. Eu preciso lembrar que o exército americano, o que ele não quer é invadir os Estados Unidos. Os outros países ele quer invadir. É isso que... Querem invadir os Estados Unidos. Anitta, quem quer falar primeiro? Vai, vai. Vamos lá. Anitta, que é o nosso convidado. Vamos lá. Em relação a essa questão do exército dos Estados Unidos, eu julgo que, por mais que eles tenham problemas educacionais, que eles tenham problemas estruturais, que eles tenham uma sociedade que está doente também, não resta a menor dúvida, o tipo de inserção que faz o general Mourão aqui chocaria demais até a sociedade estadunidense, que é uma sociedade doente. Para não dizer, efetivamente, se fosse alguma coisa levada à Alemanha, ao Japão, ou a sociedade que tem um parâmetro, muitas vezes, histórico, inclusive, de tipos de opressão como essa que o general Mourão propõe. O que o general Mourão propõe é a sintose demais. O discurso de campanha do general Mourão é um discurso antinacional. Ele diz, olha, vocês são contra o Brasil, são baderneiros, são viciados. Quer dizer, tenta criar aquilo que eu tenho dito, um antagonismo que não serve para a sociedade brasileira. Você tem que costurar o tecido rompido. Onde você tem o tecido roto, você tem que buscar a costura desse tecido e não ficar agudizando. Esse é um discurso para lá de contraproducente para o Brasil. Não pode, e o jornal Estado de São Paulo com a responsabilidade de defesa da democracia que diz que tem, dar espaço para esse tipo de mensagem. É muito complicado, não é, gente? Eles estimulam algo, eles estimulam o conflito, a tomada de oposição. Até em relação às manifestações desse domingo, não há um discurso por parte do governo em relação à nação, há um discurso em relação aos partidários. Entendeu? Então, fica um estímulo ao conflito. E o mais engraçado dessa história americana é que veio o Trump depois e esculacha o Brasil, dizendo que, se tivesse seguido o que o Brasil fez, já estariam com mais de dois milhões e meio de mortos. Entendeu? Então, pisa em cima, literalmente, de quem lambe as botas. O Estado é mais honesto de uma certa forma do que o resto da imprensa corporativa, porque assume mesmo que é uma no cravo e uma na ferradura. No caso, é quase literal, porque estamos falando de gente que usa ferraduras. Mas o Estado de São Paulo é a grande imprensa. A outra ainda está cheia de problemas, porque é muito difícil você criar uma capacidade de convencimento tentando salvar uma parte do governo Bolsonaro. como é que você consegue mostrar que é a favor do governo Bolsonaro se quer salvar o Guedes e o que ele representa? Na verdade, eles estão na dúvida se vale a pena apoiar Morão ou não. É aquilo que a gente falou e no 247 alguém escreveu sobre isso, acho que foi assinado a Luminense, dizendo que eles querem derrubar ou querem tolerar... Domesticar. Domesticar. Domesticar o Bolsonaro. Domesticar. Aquilo que a gente falou aqui, já comentamos sobre isso. Tenho medo disso. Eu acho que eles até querem derrubar, sim. Eu acho que eles até querem derrubar, mas pautado na manutenção da agenda econômica, isso não resta a menor dúvida. E eles têm dificuldade para derrubar em razão dessa galvanização do apoio que foi criado nas instituições armadas, principalmente nas baixas patentes. Então, é uma equação difícil. Olha, a gente quer tirar o Bolsonaro, mas a gente não quer prejudicar a agenda econômica. Ao mesmo tempo, eles não têm nenhum interesse num alinhamento com forças efetivamente nacionais, populares, que promovam o discurso da inclusão social. Para eles, é uma situação difícil. Eles não querem o Bolsonaro, mas eles criaram um monstro, o Bolsonaro, de uma maneira que hoje está muito difícil para que eles se livrem, para que eles limpem essa barra, sem que o terreno deles também fique sujo, também fique afetado, sem que... Eu acho que eles... Não acabe espirrando. Querem tirar. Eles querem tirar. Mas, na verdade, uma parte dessa imprensa, por exemplo, mantém a ilusão de que é possível manter o Bolsonaro na colheira. Certamente. Até a do fim. É uma ilusão, igual achavam antes, que dava para o Bolsonaro, e aquele discurso de campanha, que ia ser mamaliado, eles vão manter essa ilusão por algum tempo. Não é uma anonimidade ainda. Muita gente quer tirar. Você acha que eles têm medo que o Bolsonaro consiga convocar esse baixo clero? Não sei se convocar, mas acho que essa coisa incomoda os governadores. Incomoda muito os governadores. Eu acho que isso incomoda os governadores e acho que, além desse baixo clero, tem o receio da convocatória em relação a esses fanáticos dogmáticos. Sim, mas eles são fortes assim o suficiente? Não creio. Não creio. Não creio. Mas conflagra. Pode gerar um conflito, um tumulto. E justificar até uma intervenção mais forte. Pode. Pode. Acho que o principal medo é esse. Justificar uma intervenção, talvez. Intervenção, aqui tem um internauta aqui brincando com a Arueira. Deixa eu localizar aqui a mensagem. Muito simpática. Cadê? Cadê? Eu tenho que ver aqui. Geisa Costa, que linda capa dessa live. Nada como ter cartunistas presentes. Fernando Ferraro, maravilhosos. Deixa eu ver aqui. Michele Neves. Nossa, gente, me lembro do Arueira sem um fio de cabelo branco. Olha só, eu também não me lembro, mas não vi foto do Arueira sem um fio de cabelo branco. Ele tem mais cabelo branco do que eu. O Arueira, o Cássio está dizendo aqui o seguinte, olha aqui, Arueira murcha e muito mais eficiente, Arueira murcha é muito mais eficiente que a Nogueira. Então, paga firme, Arueira. Você sacou essa expressão? Como é que é? Não, Arueira murcha. Se pode, Arueira murcha é mais forte do que Raiz de Nogueira. Não sei. acho que ele errou aqui. Olha só, o Miguel Paiva está afiado hoje. Não sei, não conhecia ele. O Rio de Janeiro voltou. O Raiz de Nogueira estou cheio de marra. O Joguara é para pintar. O Pai vai pintar. Fala, fala, Anitta. O Pai vai estar na serra? Eu estou na serra, estou na serra. Estou em Petrópolis, estou em Araras. Eu vou trazer aqui, antes do Anitta partir, da gente continuar aqui, uma última questão. Alguém quer fazer uma questão específica para o Anitta aqui? O papo está bom, vamos continuar. O papo está bom assim mesmo, vamos continuar desse jeito. Deixa eu ver aqui o que eu tinha preparado, o que eu tinha separado aqui. Deixa eu ver. Ruas. Bom, a Paulista tem os atos, a gente passa... Ah, não, tem uma manchete que acabou de subir no 247 que eu achei interessante. O seguinte, deputados de 10 partidos diferentes assinam o pedido de CPI contra Moro. O Moro está numa encalacrada. Até o Tacla do Anitta, Miguel e a Rua, reapareceu. reapareceu com... Essa eu achei boa. ...a o Jornal Nacional. E o Deltan Dallagnol já quer dizer, o que será que vai acontecer com a Lava Jato? E o Deltan Dallagnol, onde anda? Onde anda Dallagnol? Pois é, ele deu uma entrevista para o Jornal Nacional. Quando? O Deltan Dallagnol deve estar se inscrevendo no benefício do governo de 600 reais. porque ele... É, provavelmente. É, também. Rapidamente, Anitta. Fala para a gente. Vamos lá. Olha, e esses congressistas que assinaram essa manifestação, eles vão desde o DEM até o PC do BEM. Pois é. Passando por parte do próprio ESL, que hoje é inimiga do mundo. Sol. hoje tirou a Joyce, né? O quê? Tiraram a Joyce hoje. É, tiraram a Joyce do PSL? Não, não. Da liderança, da liderança. Da liderança. Mais uma vez, daquela novela, né? É, mais uma vez. Tentando compor com o Bolsonaro. Eu vou precisar deixá-los, infelizmente, e eu precisava, primeiro, agradecer, deixar um abraço para o Pairo, para a Arueira, para o Conde. Muito obrigado a todos que acompanharam. Lembrar, a quem ainda não conhece o nosso canal, que pode chegar que vai ser bem recebido. Estou no Twitter, no Facebook também. Meu canal no YouTube aqui é o Rogério Anitta Bliã. E dizer para vocês que é sempre uma alegria poder estar junto com vocês. O programa aí vai continuar muito bom. Então, vocês fiquem e continuem compartilhando aqui que é sempre muito interessante poder acompanhar os três juntos. Obrigado, Anitta. Muito obrigado. Abraço. Obrigado a você. Beijo para você, querido. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, Tchari. Gente, então vamos lá no nosso távola fim de tarde. Vamos começar com o Miguel, né? O que você diria, Miguel? Os causos. Já vamos entrar direto porque é tão curtinho, né? Eu estou aproveitando para andar hoje. Ou seja, a gente está com 400 pessoas ao vivo aqui. Isso é bom. A gente compra o que é robusto e vamos incrementar isso, a gente. Vamos compartilhar. Nós falamos ontem do general Euler-Benz, já que estamos falando de general. Havia generais antigamente um pouco mais de classe do que os generais de hoje. O Euler-Benz era um general desses, uma voz dissonante nos militares que vieram do golpe e era um representante das forças, das frentes amplas. Abriu uma frente ampla que envolvia Lacerda, Juscelino, Jango. E aí o Euler-Benz... Vários roupistas, inclusive, também, né? O Euler-Benz acabou sendo uma figura escolhida para tentar romper essa hegemonia que os militares criaram. Foi uma anticajidatura, né? Exatamente. Eu estava vindo da Guiné-Bissau, eu tinha ido para a Guiné-Bissau com o Paulo Freire, com a Rosisca Darcy, o Miguel e tudo. Nós fizemos um trabalho enorme com o Cláudio, fizemos um trabalho enorme lá. Eu estava voltando para Genebra e parei em Dakar. Passamos uma noite lá e, no dia seguinte, pegamos um avião da Suicer que vinha do Rio de Janeiro fazia escala em Dakar e seguia para Genebra. Nós entramos, era um avião da Varig, e entramos no avião, tinha um jornal, tinha um jornal do Brasil, e estava lá a manchete de general Euler-Benz candidato à presidência. E isso foi em 77, se não me engano. E aí cheguei em Minerva, fui para Milão, depois fui ao Brasil. Passei um mês lá, fiz até uma exposição no Rio de Janeiro, nessa época eu morava em Milão. E eu conhecia, me relacionava profissionalmente, e até, de uma certa forma, amistosamente com Carlos Lacerda. Ele era presidente da Nova Fronteira, da editora Nova Fronteira, para a qual eu trabalhei bastante e acabei, e ele gostava muito de mim, e ele me livrou em algumas situações de visto, de saída, aquelas coisas. E, quando ele ia a Milão, ele queria me encontrar, enfim. E eu estava no Rio de Janeiro, nessa época, recebo um telefonema na casa da minha cunhada, e era o Carlos Lacerda completamente de porra, dizendo, obrigado, estou aqui na casa do general Euler Bentes, aqui em Panemora, será que eu quero vir para cá para a gente conversar sobre o futuro do Brasil? Eu falei, mas de jeito nenhum, pelo amor de Deus, primeiro conversar com o Carlos Lacerda de porra e com o general Euler Bentes, eu nem morava no Brasil, nessa época. Eu dei uma desculpa, não fui, e, dali a alguns dias, eu voltei para Milão. Uma semana depois, eu recebo a notícia que o Carlos Lacerda tinha morrido, de modo também um pouco suspeito. Morreu de desgosto, Miguel, porque você não fez passão lá. Muita teoria da conspiração, mas eu estava em casa, em Milão, quando eu soube disso. então esse é só um dos exemplos como eu, como aquele personagem, Zellig, aquele personagem, me meti na história do Brasil de uma maneira... Que está em todas, não é? Esse é um deles. É só uma, não é? Essa é só uma. Só uma da história. Essa história. No fim das contas, o que aconteceu com o general Euler Bentes? Não aconteceu nada. A candidatura dele não rolou e não houve espaço para isso, porque os militares não permitiram esse assanhamento e rolou assim até que começou a abertura mesmo. O pessoal gosta de um caos, viu? O público... Olha só, eu também achei super sabedoria. O caos é sempre legal, é sempre interessante. É sempre bom, né? Ah, então vou passar para o Arueira. Mas eu não sou de caos. Você não é de caos, né, Ramon? Não, eu conheço poucos caos. Vou contar um caos comigo, mas é com uma situação de tensão com um cartunista de direita. Muito raro, não é, Miguel? Quem é o cartunista? O Dark Steves. O Dark Steves, um cartunista lá de Belo Horizonte, de direita. Apoiou o golpe, pró-golpe e tudo mais. E uma vez eu fazia uma chave sobre o Abiáquel, que era... O Abiáquel, velho Abiáquel. Sobre as pedras, um comércio de pedras ilegal da terra dele, Manhuaçu. A política é mineira, mas o Abiáquel era um sujeito influente dentro da arena. E aí eu estou no elevador do jornal, eu entro no elevador e no segundo andar entra o Dark Steves com o Abiáquel. Continua subindo, aí o Aldáquel olha para mim, olha para o Abiáquel e fala assim, sabe o que é esse aqui, deputado? Esse aqui é aquele cara que faz aquelas charges que eu te mostrei. O cara me olha de alta a baixa, se pudesse me prender ali mesmo. Que situação? Eu saí correndo. Está vendo como são os meus causos? Esconde seu caso. Eu tenho que sair correndo deles. Eu tenho que sair correndo deles. Eu não vou contar o caos. Eu vou contar uma história que é supostamente verídica e ilustrativa para a questão do tempo. Tinha uma história de um jornalista, uma pessoa que tinha a melhor memória do mundo no Brasil, no Brasil nos anos 70. A melhor memória. Era um índio. E aí o jornalista foi fazer uma matéria sobre esse índio que tinha essa memória prodigiosa que todo mundo queria conhecer. Ele foi lá, no interior do Pará, jornalista iniciante e tal, e chegou lá, pegou barco, tudo para chegar perto do lado desse índio, que era um pajé. E aí tinha uma fila imensa para falar, porque ele também era uma espécie de curandeiro ali da região. E ele entrou na fila. Ficou seis horas na fila, chegou na hora dele, enfim, queria entrevistar, pelo menos conhecer, tirar uma foto com esse índio que tinha a memória mais prodigiosa do mundo. E lançou um desafio para ele. O que o senhor comeu na noite de 26 de abril de 1971? E aí o índio olhou para ele e falou assim, ovos. Enfim, e acabou, ele não podia continuar mais ali, porque tinha uma fila atrás e tal, ele foi embora, não fez a matéria, ficou perplexo, mas como que ele lembrou assim, o que ele comeu? Enfim, passaram-se aí sete, oito anos, o jornalista já tinha esquecido tudo aquilo lá e tal, estava passeando em Nova York, mas ele chegou lá, encontrou no Central Park que estava lá o índio, no bando do Central Park, e aí ele foi se aproximando e falou assim, mas como? E o índio olhou para ele e falou assim, fritos. E aí, finalmente, entendeu? O Mário Conte contou uma piada e ela contou dois causos de verdade. É uma piada, uma piada, ótima, aliás, essa piada. É uma piada sem autoria. Conhecia, mas é uma boa piada. Então ele já conhecia essa piada? Conhecia, mas ele sem autoria. Deixa eu ver aqui o bate-papo aqui, que hoje é dia de caos. Estamos causando aqui, Vera Barbosa, demais, Arueira, a história, Miguel é chique demais, achei ótimo e chiquérrimo. Deseja a Mari Solange, gosto muito de ouvir o nosso linguista Conde, os causos também, obrigado, querida. E está sem e-sharp, hein? Oi? Quem está sem e-sharp? Ele é chique e está sem e-sharp hoje. Com e-sharp, ele é duas vezes mais chique. Hoje não está fazendo frio, hoje está bom. Gente, eu estou preocupado com o seguinte, a gente pode aqui, encaminhando aqui o nosso final, porque hoje o programa é curtinho, a gente só vai se encontrar na segunda e a partir de segunda que vem, todo dia às 18, é isso? É isso. Faz todo dia às 18. Se tiver alguma coisa especial, bombástica, a gente entra antes, faz alguma coisa assim. E a gente precisa conversar no fim de semana, hein? Vocês estão por aí? Vocês estão na área? Claro, claro. Então, acho que eu não vou... Você vai lançar? Eu quero até... Eu devo fazer uma viagenzinha, vou ao Ouro Preto, não sei. Agora, hoje eu conversei com algumas pessoas e essa história dos manifestos, as assinaturas, isso ainda está em voga, as pessoas ainda estão brigando por isso. É muito... O Brasil tem muito essa coisa do banqueiro, do sistema Itaúni, Banco, todos eles querem participar e todos eles ficaram chocados com o Bolsonaro, fica todo mundo disputando isso, ao mesmo tempo tem a possibilidade de manifestação de rua, que daí você sabe como começa e não sabe como termina. Será que a nossa sociedade brasileira... O que aconteceu nesses anos de democracia, de governos soberanos? Miguel e Arueira, por que a gente foi tão feliz assim e, enfim, não estragaram a nossa festa, só demorou tudo esse tempo para estragar a nossa festa de novo? Olha, você quer falar, Rueira? Tem uma analogia na ponta da língua aqui. Ah, então não vai. A analogia... Ontem eu fiz a da pizza, hoje eu vou fazer a da síndrome de Estocolmo. Eu acho que nós, brasileiros, temos um pouco dessa síndrome de Estocolmo. É uma coisa meio masoquista, entendeu? A gente querer ficar amigo de quem nos oprime, sabe? Então, eu acho que é um pouco esse... É um movimento inconsciente, é uma coisa coletiva. Em vez de você pegar em armas, em vez de você querer derrubar aquele cara que te oprime há séculos, você acha melhor, de repente, ser amigo dele, entendeu? Então, cria essa espécie de condescendência social e coletiva que é muito prejudicial. para nós. E por isso que a gente encontra banqueiros em manifestos contra o governo, por isso que a gente encontra banqueiro no bar, por isso que a gente fica amigo de banqueiro, entendeu? Porque há essa síndrome masoquista, digamos assim, entendeu? Isso poderia ser bom, né? Mas... Poderia ser bom se os banqueiros fossem bons, entendeu? Como de hábito eu penso diferente. Falam muito isso dos povos mediterrâneos também na Europa, que é todo mundo... Muito abraço, muito beijo, muita conversa no bar, muita garrafa de vinho e que vão resolvendo os problemas sem resolver os problemas e tal. Mas eu sou aquele marxista velha guarda, né? De certa forma, assim, acho que o indivíduo tem, sim, papel na sociedade, evidente, muitas coisas aconteceram por causa de uma pessoa ou duas. Mas os movimentos sociais e as ideologias são fortes. Eles, na verdade, determinam essas coisas. Não acho que seja o Brasil. Eu acho que há uma certa estagnação nas classes médias, porque elas estão anestesiadas há 60 anos, pelo menos. Chomps que fala disso, aquela coisa de ser modificando toda a estrutura da publicidade, os noticiários, as redações vão alterando a forma de fazer jornalismo, a ideia de se criar um consumo exacerbado é uma ideia que surge nos anos 40 e 50, com o final capacidade ociosa de indústria. O problema é o seguinte, são muitas décadas onde aqueles sonhos, aquelas ideias, os acordos, como social-democracia, as ideias iluministas que justificaram até a porcaria da Segunda Guerra Mundial, que é mais complicada do que o pessoal diz, começaram a desaparecer. Com isso, a gente abriu o caminho do retorno daqueles fantasmas. Estou falando de fascismo, porque políticos continuaram a fazer as bobaixas que fazem, agora a serviço do neoliberalismo. É lógico que isso ia acontecer. Você ensina todo mundo a ser egoísta, egocêntrico, só pensar em si mesmo, a ignorar os outros e achar que você resolve o problema comprando ou batendo. exatamente a sociedade que nós temos hoje. Pois é. Gente, eu queria terminar o programa de hoje, que a gente está aqui no finalzinho, colocando essa imagem aqui da Laerte. Laerte. Olha só, não sei se vocês já viram. Já vi, vi hoje. Muito bonito, cara. Isso. Muito bonita, muito triste também. Extraordinário, né? Porque o dado de ontem, quase 1.400 mortes em 24 horas, uma morte por minuto. Ontem eu estava na edição do site, 247, eu trabalho até uma da manhã, depois da live, eu volto para a edição. E aí eu vi que a Folha de São Paulo, ela ficou de luto e pintou de preto toda a sua home, né? Foi muito emocionante aquilo, realmente ela me tocou, a Folha de São Paulo está de parabéns por esse gesto. A gente critica quando tem de criticar e elogia quando tem de elogiar. E, ao mesmo tempo, um aperto gigantesco, porque eles estão com medo também, né? Essa elite brasileira está assustada com o que está acontecendo. Você viu qual foi a machete do Estado? Do Estado de manhã? De São Paulo, é de manhã? Eu vi... Era exatamente a mesma da Folha, só que, em vez de uma morte por minuto, é uma empresa de venda por internet por minuto surge no Brasil. A negação, junto com uma cascata sobre conta e economia. O Estado de São Paulo, a inversão total da capa da Folha. Que coisa, hein? E aí... Os Estados Unidos. Eu queria que vocês comentassem isso, quer dizer, é um momento de tensão, de tristeza. Enquanto eu estou falando aqui, inclusive, o texto da Folha era assim, até você ouvir o fim da minha frase... Alguém vai ter morrido. Alguém vai ter morrido de Covid no Brasil. Esse programa, enquanto esse programa transcorreu, 90 pessoas morreram com essa média no Brasil. E nós temos ainda essa truculência, essa incompetência do governo associada à negligência, associada a racismo, a fascismo, que, inclusive, quer atrasar a estatística que estava sendo divulgada todo dia no final da tarde para depois das 10 da noite, pelo desejo pessoal, privado, desse genocídio aqui nos governam. É muito triste. Então, assim, a gente fez um programa alto astral. Vamos terminar, porque a gente está lutando, mas eu queria essa mensagem para a gente saber que nós precisamos lutar muito ainda para superar esse momento tenebroso aqui. com vocês, Sérgio. Claro, era. Hoje eu te atropelei muito. Eu te atropelei muito hoje. Não, não atropelou, não. Na verdade, a gente tem, todos os dias, cumprido o doloroso ritual de mostrar que as coisas estão acontecendo no Brasil da pior maneira, porque a gente pegou o pior sujeito para estar à frente da liderança do país, na pior tempestade do século e provavelmente da segunda metade do outro também. Então, nós temos esse desastre. Temos também o seguinte, uma coisa incrível, era para estar pior, e eu queria levar em conta duas coisas aí para terminar, que é a seguinte, uma, o SUS. O SUS ainda consegue resistir de uma forma que diz praticamente todos os serviços hospitalares do mundo ajoelharam, cederam e quebraram e o SUS ainda continua existindo e funcionando e monitorando o que é mais importante até. E, numa abnegação, impressionante, estou em contato com várias pessoas. E a outra é a capacidade, a capacidade de organização das comunidades pobres do Brasil é muito impressionante, eles estão também se organizando da melhor forma possível. É um trabalho de um valor impressionante, porque sabem que não existe Estado, o Estado não chega até lá. Raras são as situações em que isso acontece. Então, de certa maneira, o Brasil, que poderia ter índices que os Estados Unidos costumam ter, que são assustadores demais, é impressionante a rapidez com que eles perdem o controle lá, o Brasil ainda consegue resistir a esses dois fenômenos. Este imbecil no poder, com as torcidas na rua, por exemplo, e ao vírus, com o SUS e a resistência das comunidades. E eu queria levantar uma coisa também aqui, que é a seguinte, por mais que as manifestações de rua sejam necessárias, eu espero que todo mundo envolvido tenha sempre o cuidado e o juízo com tudo que está fazendo, mas que eu compreendo também, eu sou incapaz de virar para as pessoas e falar para não ir à rua, para combater essa praga que chega a ser pior do que o Covid, que está em cima da gente. Eu desenhei o Bolsonaro caindo por causa da queda que ele teve lá como uma espécie de wishful thinking e também como uma espécie de antevisão do que pode acontecer. Eu acho que ele está caindo. É uma daquelas cenas que a gente gostaria de ver sem ser uma metáfora, que ele caia mesmo. Certamente, certamente o que a gente gostaria de ver. Eu temo pelos provocadores, que provavelmente irão às ruas nesse domingo, mesmo que a oposição não vá, ou mesmo que o Bolsonaro diga, faça essa encenação pedindo que os seguidores dele não... É engraçado, é um presidente que parece que está disputando o brasileirão, é o time dele. Então, é inacreditável que a gente tenha que ouvir um presidente da República falando isso. O Guedes deve estar festejando, o dólar caiu abaixo de cinco reais, entendeu ele? Provavelmente amanhã vão cantar vitória. E isso é preocupante, é preocupante porque o ministro da Saúde é um general, o presidente não colabora em nada com o combate ao coronavírus, e o Paulo Guedes provavelmente amanhã vai festejar o dólar abaixo de cinco. Este é o panorama. Agora, só para fechar, o pessoal está comentando aqui, o pessoal, quando a Arueira fala, quando o Miguel fala, o pessoal fica empolgado porque existe uma força na dicção de vocês de restituir a nossa alegria de viver, de lutar, de vencer e de superar esse momento. Está presente, tem de estar presente, e aí eu fiquei pensando, quer dizer, você imagina, Bolsonaro cai, acaba a quarentena, a gente pode voltar a transar, beijar, entendeu? Lamber as pessoas. E aí, você imagina a comemoração que vai tomar conta do Brasil, você imaginou, sem Bolsonaro, sem coronavírus, e de preferência sem banqueiro também, mas aí a gente sabe que vai ter de levar esses caras na conversa, vai para frente. Pelo menos o quadro eu quero estar junto. O banqueiro a gente tem que derrubar. O quadro da esperança pelo menos está grande, está bom, a gente está com alguma esperança concreta, é isso que a gente tem que alimentar. O verdadeiro inimigo é o banqueiro. Pois é, esse fica para o próximo. O verdadeiro inimigo. Fica para o próximo, Tava. Eu sempre disse, tio Patinhas. Miguel Paiva, Renato Herueira, público maravilhoso. Desculpa não poder ler tantos os comentários hoje, porque hoje teve muito povoamento aqui e eu tenho de pilotar várias coisas, inclusive a transmissão no YouTube, tenho de ficar de olho aqui em várias janelas. Então, mas eu sou ninja, mas eu quero só agradecer vocês. A gente volta com o nosso Távola Fim de Tarde na segunda-feira às 18 horas e vamos ter muitas novidades para vocês também. Público maravilhoso. Obrigado, Miguel. Enfim, obrigado pelo seu caos, pelo seu compartilhamento aqui. Arueira, Arueira tem novidades? Vai tocar esse fim de semana? Vai, Tal? Vou tocar, mas naquele jeito que a gente toca, cada um na sua casa. A gente vai começar a passar os clipes do Arueira aqui e o Condão também volta a tocar. Beijo para vocês. Opa!